Salve galera do canal Aqui é jogo do torneio de Votorantins Aqui é dia 26 de maio de 2019 Aqui é João Paulo Gladiador E o Japonesinho da Praia O Japonesinho da Praia já tem um jogo dele no desafio dele com O Joãozinho de Piracaya O molequinho, o moleque tá jogando bem O João Paulo Franco favorito pra esse jogo Vou tentar encostar o máximo aqui pra vocês Pra trazer uma imagem melhor E eu também tô no torneio Qualquer coisa eu tenho que deixar vocês aqui Sem o comentário pra poder jogar no jogo O João Paulo vai tentando o quarto pro meio colocando o quarto na boca O João Paulo vai tentando o quarto pro meio colocando o quarto na boca É, jogado no Japonesinho foi boa 4 e o 10 e deu a sinuca Tirou o 14 dele, liberou a caçapa aqui Não pode poder jogar colando esse 11 aí Dando 13 e colando 11 Essa bola Essa bola eu acho um pouco de inexperiência do Japonesinho Podia jogar o 11 rolando pra boca lá e dando a sinuca atrás do 3 Continua com o 15 no meio da mesa Continua com o 15 no meio da mesa Continua com o 15 no meio da mesa O pagode na outra mesa lá Se eu tava pela última bola e matou a bola e devolveu de dentro A bola devolveu de dentro Da bola do João Paulo E aí deu a bola E aí deu a bola Eu acho que passou a sombra direto E aí veio o João Paulo Não escapa aí não Só se ela não passar É, pelo jeito ele não tem certeza Se ele pegar o modo final É, linda a jogada do João Paulo Pra garantir que a bola passava O João Paulo não é forte Por isso que ele chega em todos os torneios É, gente 1 a 0 João Paulo Já passa aí Deixa seu like, gente É que aqui tá indo rapidinho Essa mesa aceita bem Tem muito jogo bom aí, velho A gente troca aí o par pro João Paulo Vamos ver se a par tá boa É, par não tão ruim O Zimpro tava mais aberto Mas ali o João Paulo Não pode matar o 4 lá E colocar o 10 pra boca aqui E já dá uma armadinha boa no jogo Já matou o 4 Já preparou pra rolar o 10 pra boca aqui Já tampa a caçapa Né Já o 13 já não cai ali Só tem que colocar bem dentro da boca Já resolveu ir pra mim Matar o 14 Executar pra depois fazer essa jogada É, o João Paulo não conseguiu pôr o 8 na boca O João Paulo tenta pôr o 8 na boca e deixar a banca ruim lá Passar aqui, vai que não Passou? Deu zebra? Ah, passou pra pegar o tal Achei que você tinha passado em fase Passou? Passou! Passou, Aham know agora Assunções Passou! Passou. Passou Passou! Passou! criticized Batida muito boa Ele bate direitinho Acho que ele podia ir no 7 Preparar o 5 e depois fazer essa jogada do 9 O 7 tava de palminho Era só dar uma presinha Ela ia no 5 Executava o jogo e depois jogava o 13 Pra tirar o 10 Ou colocar o 13 na boca Ele já tava com a jogada na mão Agora ele já não preparou Já não preparou o 5 O 5 ele parava de palmo Ele pararia ali Vai pegar o Paulo e vai por esse 8 na boca Deixar o jogo armado Esse 13 Esse 10 aqui, ele sai daí É, tá Situação difícil pro japonês Aqui É, oito Ai galera Não conseguiu esnucar Deu Ah não Achei que ele tinha dado as duas Não, o Paulo matou o 6 pro meio Um abraço Só que também se ele errar Deixa tudo aberto Olha lá Tudo aberto O japonês me dá conta de trancar essa parada Olha que preparação Foi perfeito ali Vamos matar as duas E vamos pra nega Vamos ver se ele mata esse 15 Nossa A bola guspiu de dentro Que sacanagem Bola bem jogada dessa Gospi de dentro Nossa, a bola pegou tão bem Que ela voltou O João Paulo que tá olhando a tabela pra ver O João Paulo não pode ficar atrás do 15 nessa bola Ele tem que o 6 passar pro fundo Ela é perfeita a preparação Vamos ver se o do João Paulo não devolve Olha lá O João Paulo já nem deu com força pra não devolver a bola Passou uma bola boa Essa mesa aceita bem A mesa não é É, gente O João Paulo passou uma bola boa também 1x1, gente É, a partida era do japonês A bola devolveu de dentro Eu acho que Você ficou com medo de devolver também? Olha lá Olha aí Ele jogou Jogou no toque com medo da bola devolver também Quem não deu like desse jogo Já passa e deixa o like Que aqui eu montei emoção Vamos pra nega O João Paulo tem a escolha Pode escolher Paroim Olha que beleza Dá uma escolha dessa pro João Paulo Só de madrugada Só de madrugada Mata O japonêsinho mata pra caramba Vem que jogada que o João Paulo faz Se ele jogar por trás no 5 Ele vai tirar o 12 daí Se ele jogar em 6 Ele tem que jogar em cima do 12 Pra ir pra boca Mas o 11 tá atrapalhando Fazer seu jogador Eu acho que a primeira bola Ele tentou preparar aquela azul Tá atrás da amarela Olha lá No fundo lá Jogou colando o 7 Tirando o 3 e o 5 dali Pra liberar a caçada A bola já tá colando o 9 Eu acho que nesse tipo de bola aí O japonêsinho é um pouco afobado Ele não precisava ter ido pra matar essa bola Essa bola é uma garantia Que tem da maior lá Entendeu? Que ele pode jogar pra armar o jogo E tudo mais Agora ele já não tem Já não tem esse Coringa Pra começar o jogo Se o João Paulo matar esse 8 Ele já vai tacar o 6 aqui em cima Colando o 11 E deixar o 6 e o 12 na boca O 6 se ele jogar em cima do 11 Ele pode jogar o 6 direto Matando na gaveta Ou pode jogar o 6 em cima do 11 O 6 e o 12 Ficando na boca Acabou de jogar na gaveta É complicado Porque se o João Paulo dar essa sinuca colada Aí não dá nem pra jogar por tabela A bola Eu vou direto dando as duas Podia tentar por tabela Dando só o 10 E tirando o 12 da liga Não sei se dá pra fazer essa jogada O bom do jogo do japonizinho É que as bolas maiores Estão abertas As que estão coladas E se o João Paulo tiver que dar a bola Se fosse ao contrário Se tivesse 11 ou 13 coladas Aí estava ruim pra ele O João Paulo já ia dar duas bolas Já ia liberar a caçada O João Paulo vai tentar Esse corte profundo Pra por dentro da boca Vamos tentar um corte do 14 no fundo Colando a buraca na lateral Colocando o 14 na boca Se ele pegar bem O 14 fica aberto Aí ó Olha lá Que jogada Olha que essa bola Essa bola aqui Essa bola aqui Se o João Paulo errar Vai o 7 que está colado lá E o resto está tudo aberto Esse 9 aqui Eu acho que se pegar direitinho nele Ele cai aqui E também mesmo Se ele pegar no 14 lá Na posição que está lá Dá até gaveta aquele 7 lá No 14 O japonês vai ter que ir pra dentro desse 9 aí Pra executar Pra jogar por tabela Chegando no 9 aí Sem conhecer a mesa É complicado Apesar que aqui o cabeção Deixa as mesas bem retinhas Apesar que aqui o cabeção deixa as mesas bem retinhas Quando o João Paulo dá uma seca Pegar a mão no 14 lá E tirar da boca Complicou a vida dele O João Paulo pode jogar por tabela aqui Pegar no 14 lá Se não pegar Se não pegar Se não pegar deixa a branca lá Onde ele está calculando Foi a jogada que eu tinha imaginado também O João Paulo pegou Deixou o 14 na boca O João Paulo Deixa o japonêsinho Continua o japonêsinho apertando É, agora a bola passou Agora não tem jeito Agora aqui deu o João Bola na neve aqui Olha só se o João Paulo fizer o azar Aqui da bola Vim matar o nome Aí complica É, aqui deu 2 a 1 João Paulo Passa ali Deixa o celular Mas vocês veem galera Aqui também não é fácil Não é fácil Exatamente Faça aí galera Deixa seu like João Paulo classificado Olha lá Se ele pega essa daí Complicava a palavra É assim mesmo Não é fácil O João Paulo é muito forte Deixa seu like galera